Tem que mandar um beijo pra galera lá do fundão. Oi, fundão! Ah, eu queria tirar uma foto com vocês antes de cantar a próxima música. Rola? Cadê? Tem um celular aqui? Ó, levanta o braço aí, gente. Galera lá do fundão também. Pera aí. Segura aí, segura aí. Fazer um selfie, vai lá. Pra cima! Pra cima! Sensacional. Como agora é esse negócio de internet, eu vou te contar. Eu não posso falar palavrão não, mas é foda, né? Pera aí. Pera aí, gente. Vou pegar um bumerangue aqui. Vamos fazer um bumerangue. Esse trem é bom. Ó, quando eu falar já, vocês falam, vamos fazer assim. Tipo essas ondas, assim, de time de futebol, tá bom? Começa aqui, vai lá pra trás, beleza? Onda lá, sim, vamos, sim! Foi! Muito bem. Também uma salva de palmas pra vocês. É bom dar uma salva de palmas. Obrigado.